Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega, como nem fosse levar É ele quem me carrega, como nem fosse levar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega como nem vou se levar É ele quem me carrega como nem vou se levar E quanto mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar Essa viagem que faz o mar em torno do mar Meu velho um dia falou com seu jeito de avisar Olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega como nem vou se levar É ele quem me carrega como nem vou se levar Timoneiro nunca foi, que eu não sou de velejar O leme da minha vida, Deus é quem faz governar E quando alguém me pergunta, como se faz pra nadar Explico que eu não navego, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega como nem vou se levar É ele quem me carrega como nem vou se levar A rede do meu destino, parece a de um pescador Quando retorna vazia, vem carregada de dor Vivo num redemoinho, Deus bem sabe o que ele faz A onda que me carrega, ela mesma é quem me traz Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega como nem vou se levar É ele quem me carrega como nem vou se levar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega como nem vou se levar É ele quem me carrega como nem vou se levar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega